Oi, marmatinhas! Aqui quem fala é a Dinha! Quem fala, pessoal? Aqui é o Lucas! Todo dololói, todo doentinho. Gente, mamãozinho, teve probleminhas. É, galera, ontem eu tava muito mal, tava com muita dor de estômago, muita dor de barriga mesmo, mas uma dor estante, uma cólica, sabe? Dor no músculo e tal. Tava com muita dor de cabeça, tava bem fraco. O mamãozinho ficou do dói. Eu acho que eu comi uma coisa meio ruim, uma coisa meio estragada, não sei o que foi. Tava zoado, peguei infecção alimentar. Ah, meu Deus. Mas, hoje eu estou melhor, tô, sei lá, 95% já, galera. Sim, sim, exatamente. E o mamão pode participar aqui do videozinho, a gente pensou que ele não ia poder, mas ele pôde. Mas, infelizmente, alguns vídeos não vão rolar hoje, né, gente? É, gente, sabe como é que é. Mas, ó, o que é importante é o mamão estar bem, e eu quero aqui contar com o apoio de vocês, deixando aquele seu super like mamó, tá, galera? Será que a gente alcança pelo menos 7 mil likinhos? Eu tenho certeza que sim, hein, gente? Ah, eu também tenho certeza. E o mamãozinho, eu quero você um dodói lindo, tá? É isso aí, galera. Hashtag melhora as luas embaixo, hein? É isso aí, e vamos lá para a primeira partidinha aqui no Fashion Famous. E hoje o tema é freestyle. É livre. Como assim? Eu nunca peguei tema livre e tô nervosa, mamãozinho. O que você quiser pra ficar bonito? Eu tô nervosa. Eu nunca peguei freestyle. Eu acho que a gente nunca pegou freestyle. Minto, eu acho que a gente já pegou umas vezes muito, muito tempo que a gente pegou freestyle. Nossa, mano, eu não lembro. Tipo, realmente muito tempo, assim. Mano, tem, são muitas possibilidades. São, eu não gosto de escolhas. Eu odeio escolhas. Escolhas, escolhas não são legais porque elas fazem o quê? Fazem você ter que escolher. Exatamente. É. Ai, meu Deus do céu. Eu pego uma roupa muito legal aqui. É absurdo falar isso. É verdade. Vamos lá. Nossa, vai ser uma roupa muito bonita aqui. Deixa eu ver se eu destaca daqui. E você? Ai, que fofinha. Meu Deus do céu. Ah, vou usar isso aqui porque, nossa, parece um, não sei, parece um coelho. Tem um pompom atrás pelo que eu, pelo que eu vi. Tá, tô ficando, tô ficando bita. Nossa, gente, que difícil. Bita porque eu fiz uma moçoila. Ah, você fez uma menina. Que roubo. É freestyle, eu faço o que eu quiser. Dá licença. É, isso é fato. Deixa eu coçar minha bochecha aqui. Vou fazer estilo um coelho então. Deixa eu ver. Testando roupas. Meu, tem um pompomzinho atrás ali que eu, olha aqui. Tem um negócio aqui que é colorido, que é bonito. Tem você, coloca aí. Ai, que bonito que tem, querido que é. Eu vou pegar um cabelo aqui que é pra já deixar o cabelo certo, né? Cara, devia ter mais o tema freestyle. É muito legal. Nossa, mas isso é tão difícil. Porque você pode fazer o que você quiser. Ai, mas achei difícil. E tipo, isso é legal. Ah, é que você é sem graça, né, mamão? Ah, você tem a sua nariz, por favor. Mas é legal. Não, pera aí, deixa eu pegar aqui. Agora deixa eu pegar uns corações assim. Nossa, tem muitas asas aqui. Tem asas hoje? Tem. Eu vou ainda aí agora. Eu tô quase pronto, hein. Tô quase pronto. Mas já? Mas nem começou? É, mas eu tô inspirado. Vamos ver aqui. Nossa, tem bastantinha mesmo. Ai, meu Deus. Achei que eu vi você passando ali. É, tô fazendo sucesso. Ah, que você... Pera aí. Ah, aqui tem muitas roupinhas bem bonitinhas, só que eu já usei bastante delas. Eu vou usar a do normal mesmo, porque pelo menos elas trocam, né? Elas são diferentes. É, a do VIP o problema é esse. Ela não troca, né? Né? É, é sempre o mesmo. Ah, vamos ver. Mano, eu não sei se eu gostei do meu rostinho. Ele tá bonitinho, mas tá muito... Eu não sei. A minha roupa tá muito sem plória. Nossa! A minha roupa tá simples também, mas sei lá, eu fiquei bonitinha. Eu acho, né? Não sei. Nossa, velho. E essa cara aqui, que sensacional, ó. Deixa eu ver. Tinha essa cara aqui antes? Nossa, bem louca. Bem louca. E essa aqui? Ah, não. Eu não tenho mais espaço de bugigando. Ah, essa aqui ia combinar comigo, porque eu tô com uma carinha meio colorida. Ou essa aqui, assim, ó. Ah, nossa, muitas carinhas. Eu não sei qual escolher. E essa aqui? Não, peraí. Tem que clicar direito a Amanda Maria. Amanda Maria, clica direito. Não, muito too much. Muito too much, Amanda. E essa aqui? Ah, não. Isso aqui ficou meio nada a ver. Essa aqui? Ah, não. Essa aqui? Não. Essa aqui? Não. É o jeito de tirar, né? O jeito de tirar é complicado. Porque você tem que ficar abrindo ali, tirando e tal. É difícil. Ah, meu Deus, vai você mesma. Gostei dessa aqui, porque tá colorida. Ah, mas... É o que eu tenho que gostar, porque foi o que deu. Ah, e essa é a primeira? Não! Ih, lá tá horrorosa. Vamos ver. Não, não tem. Ah, tá bem bonitinha. Ah, mas... Aqui. Ah, mas... Vai Matias, você tá maravilhosa, mas tá muito bonitinha. Ah, vai Matias, são seus olhos. Agora é a Maitê Diva. Sei. Você percebeu que eu tava meio que chiquinho? Não, como assim? Era meio... Eu tava meio chiquinho, mas era um coelhinho preto. E ela tá diva, a Maitê Diva. Tá diva, tá diva. E a No Marmota. E a No Marmota. Ah, que linda. E a No Marmota. Ela tá no estilo meio street style. É verdade. Muito bom. Muito bonitinha. E agora é a Julia. Julia. Julia, Julia. Olha a zona preta, né? Ah, chegou chegando. Agora sou eu. Agora é a Momozinha, Nils. É, fez? Nossa. Que bonito. Nossa, o Momozinho vai te catar. Tô bonito, né? Nossa Senhora. Oi. Que medo. Nossa, Momozinho. Sai daqui. Eu vou sair dançando da tua cara. Entendi que o chão só caiu o sapatinho aí. Ai, meu Deus. E agora é a Daguinha dos Marmottas. Marmottos. Marmottos. Que nó. Tá muito bonitinha também. Tá com a minha roupinha bonitinha. Adoro essa roupinha, velho. Muito boa, muito boa. E agora é Dance Your Life. Dance Your Life. Ah, tá bonitinha. Também se empolaria, mas tá bem bonitinha. Que bonitinha. E agora é Read Didi de Read. Read Didi de 05. É. Cadê você, Read Didi? Aí, tá linda. Daquela travadinha, mas dá pra ver. Nossa, tá bem. Caramba, não vi essa roupa aí, não. Poderosa. Poderosa. E a última é? E o último, mas não menos importante, é a Nyatala. Nyatala. Ah, tá bonitinha também. Ah, tá engraçadinha. Tá interessante. E the winners are... Oi, irmão. Tô uma engraçadinha. Mas eu fiquei na sua frente, skin poeta. Como assim, você ficou na minha frente? Fiquei na sua frente. Você tá em segundo. Eu tô em primeiro. Não, você tá em segundo. Eu tô em primeiro. Quê? Eu. Eu mais velho. Eu mais velho, pra se vestir de senhorzinho. Meu Deus, como assim? Eu não tenho roupa de senhorzinho aqui, velho. Nossa, não deve ter mesmo roupa de senhorzinho, cara. Vai ser muito difícil. Nossa, eu até... Eu acho que ela tá ali no closet e podia ter roupa de senhorzinho, mas eu tenho medo de entrar lá, porque do outro que eu entrei lá, eu buguei. É verdade, é verdade. Eu tenho medo. Então, é meio ou não, né? Melhor não. Não quero arriscar. Deixa eu ver. Agora vem a parte difícil. Consegui achar uma roupa de senhorzinho. Nossa, não existe, né? Vai ser bem difícil. Dá pra tentar montar alguma coisa aqui, mas, né? Nossa, nossa. Sabe como é? É que assim, eu mesmo sendo senhorzinho, eu vou ser sempre muito estiloso, sabe? Nossa. Ai, que lindo isso aqui. Ai, isso aqui é senhorzinho. Essa seria linda assim, ó. Nossa roupa. É? Muito bonita. A senhorzinha é bem, bem bonita. Eu vou... Que nem você é um velhinho robô. Que cor de cabelo eu teria senhorzinha? Como você tem o meu cabelo de senhorzinha? Mas é um cabelo de senhorzinha, mãe. Que cabelo pra você que senhorzinha tem? Não sei. Eu não sei que cabelo de senhorzinho tem. Porque os cabelos é tudo penteado, diferente. Ah, uns cabelo de senhorzinha. O que é o cabelo de senhorzinha? Cabelo de senhorzinha é cabelo de senhorzinha. Deixa eu ver. Eu vou... Nossa, eu tenho que ser muito rápido nisso. Eu tenho que tirar aqui bem rapidão, só pra poder testar. Tira. Tira. Não, tá legalzinho, mas não é o que eu quero. Meu Deus. Esse daqui é engraçado. O qual? Não, tem um aqui que é bem engraçado. Vamos ver se vai ficar bom. É engraçado. Mano, eu tô muito tiozão, velho. Aqueles tiozão de filme americano que vem de carro, sabe? Então tá. Mas eu tô muito assim. Muito bom. E qual que é uma cara de senhora? Ah, não sei, mamãe. É com você. Uma cara nudes? Pode ser uma cara simples. Uma maquiagazinha leve. Talvez uma coisa meio assim, não sei. Vou por um óculos. Um óculos. Um óculos é sempre bom. Ah, tô engraçado. Não sei se, tipo, sou eu aqui mais velha, gente, mas... É, uma sinhazinha mais velha, né? É. Ah, meu Deus. Gente, eu tô engraçado, gente. Ah, tu não é que você é velho, irmãozinho. Oi? Fala no chat que você é velho, que ele colocou a sua roupa pela que não tem. Ah, mas é... Ah, tô troço. Ah, não, nada a ver isso aqui. Nada a ver. Não, nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Será que tem um chapéuzinho assim que combine? Um chapéuzinho de tia? Não sei, amor. Aí você tem que ver, né? Ah, curti. Ficou até que legal. E... Mas só o cabelo não ficou muito bom Mas ficou legal Mas ficou interessante Ficou bom o suficiente Será que eu pergunto os efeitos? Combina com o senhorzinho? Então, não sei Não sei Uns efeitinhos de coração Ah, combina, vai Eu vou ser uma tia bem estilosa Uma tia bem o que? Estilosa, claro Ah, eu tô engraçadinha Tô pronta E é nóis aí, vamos esperar dar o tempo E é nóis que voa, né? Nossa, nada como ficar velho E ficar em Paris, lógico Fui lá comer um croissant Tomar um sorvete Muito gostoso Um sorvete Ah, pera o Davi Ah, muito bonitinho Tá cabocadinho ali, mas deu pra ver Ai, que sensacional Vai ir o bravo E trabalho no cantinho também Nossa, tá tudo travando Ah, que bonitinho Que excelente Vai, ficou muito bom Muito bom Agora a Laura Mamatinha Vamos ver a Laura Vamos ver a Laura Nossa, a Laura tá muito churosa Nossa, é idosa Style Style, super E agora é a Maite Diva Vamos ver a Maite Olha o sapato Nossa, tá diva Nossa Toda diva Ô, louco, hein Muito bom E agora só eu É Dina É Dina Olha eu Nossa Eu é mais velha, gente Nossa, a Dina Tá muito bonita Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Só que dá pra não quebrar a bacia Roroso Agora é o dogging O dogging dos marmotes O dogging dos marmotes Ai, que fofo Que da hora Muito bom Ficou excelente O dogging Agora sou eu Ah, mamozinha Que Deus Não Muito tiozão, né Mano, tá muito tiozão Eu tô fazendo um tio vindo dos anos 70 Eu acho, velho Mó hippie Ah, muito da hora E agora é Nha, 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 tá lá Nha, tá lá Vamos ver aqui Tá bonitinha Tá bonitinha, bonitinha Agora é Julia Vamos ver a Julia Julia também é super style É, um fã super estiloso Super estiloso Ih, lá vamos nós And winners are Ah, sou uma tia muito estilosa Eu tô muito mais da hora Todo mundo tem que admitir Olha isso, olha isso Sensacional Olha o meu vestido Não ligo pro seu vestido Olha o meu vestido Tá tudo rasgado É tão velho que é igual você Horroroso Mas galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele seu super like, marmota E mamozinho Bora mandar aquele salve pra galera Que tá chegando aqui Bora lá Então, salve pro Davi Pro Daguim Pra Gueu Pra Julia Pra Laura Pra Inatala E pra Tainá Youtuber É isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o jogo com a gente Um grande abraço E fui Tchau galera Um grande beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau